Familiares, fãs e jornalistas participaram ontem à noite da pré-estreia do documentário MC da Leste Mataram o Pobre Louco, é do Globoplay. A série foi produzida pelos jornalistas da TV Globo. Toda quebrada tem voz, algumas são inesquecíveis. Essa é uma. Daniel Pelegrini era do Cangaíba, da Zona Leste. Da Leste. Esse é o nome de um dos MCs mais conhecidos da história do funk nacional. E é a história dele que o mais novo documentário do Globoplay conta. O MC da Leste é o grande expoente do funk que ficou conhecido como funk ostentação aqui em São Paulo. E esse assassinato marcou muito a trajetória do funk. O funk é um estilo hoje muito estigmatizado e naquela época era ainda mais. Então, depois de 10 anos pensando nessa história, pensando no que aconteceu com ele, eu tive essa ideia de fazer esse documentário para que a gente resgatasse essa história e para que tentasse responder algumas perguntas que até hoje são lacunas nessa investigação. A gente tem um DNA, a gente tem a vocação para ampliar essa luta por justiça e trazer histórias que precisam ser contadas, que as pessoas precisam conhecer e ajudar a que elas cheguem até as pessoas. A pré-estreia de MC da Leste, Mataram o Pobre Luco, foi ontem em um shopping da Zona Sul para mais de 100 convidados, amigos, familiares e fãs. Alguns dos milhões que carregam da Leste no coração e nos ouviram.